A sua maneira simples de conduzir o nosso Estado, da área de trabalho, toda a reeleição, eu sei fazer essa avaliação de um período ou outro, da área, eu sou admirador mesmo, então a gente quer agradecer. Continuando a simplicidade, esse jeito bacana de vir, de conviver com o povo, e de jeito humilde. Acho que a grandeza do homem está nessa característica de sua técnica. Uma equipe maravilhosa, desde ontem, até as mulheres, o pessoal, o secretário de Segurança, são educados, vieram, preparando todo o espaço. Também nós vamos entregar um ofício, simbolicamente aqui, em nome de São João do Maio Açú e de Santa Margarina. O prefeito não está, mas está representado pelo vice, solicitando ali, dentro do possível, da condição do governador, que está fazendo bastante dentro do Estado de Minas Gerais, a questão do asfalto que liga os dois municípios da BR-116, passando por Santa Margarina até pegar 262. É um sonho de muitos anos, mais de 50 anos, né? E a gente tem os deputados em cada município, respeitando os deputados, todos aí, apoiador do nosso querido governador. Então fique aqui, registrado esse momento. Entregaremos o outro ofício, já convidando ele antecipadamente, na inauguração do asfalto, de que liga o nosso distrito de Pontões, que liga a Vila São Sebastião e a Escola Mãos Dadas, uma das maiores obras que eu mandei em São João do Maio Açú. Fizemos um projeto na Câmara sem nenhum problema, votação grande e algo maravilhoso. Então, mais uma vez, agradecer ao senhor por esse projeto, está em construção. Quero a Deus dar a oportunidade de a gente ainda inaugurar no nosso mandato e convidar o senhor, se possível, não mudar aqui nesse momento, porque é um mérito nosso, pelo surpreso, para a gente estar fazendo. Está certo? E, por fim, entregar-se a toda a Secretaria da Administração, uma praga também, reconhecimento. Em nome do povo de São João do Maio Açú, manifestamos o nosso reconhecimento ao governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zeno, pela parceria e valorosa contribuição aos projetos de desenvolvimento do nosso município. Nossa cidade, governador, se orgulha com a sua visita. São João do Maio Açú, 21 de julho de 2023. Então, meu agradecimento, em nome do vice-prefeito de Hebrais, vereadores e toda a comunidade do povo de São João do Maio Açú. Vamos entregar assim a sua também, mas fica à vontade o senhor fazer o agradecimento aí. Bom, quero agradecer muito aqui ao prefeito Sérgio. Para mim, uma satisfação estar conhecendo São João do Maio Açú. Estou levando aqui os colegas, prefeito, e tudo que estiver ao nosso alcance será feito, como o senhor já sabe aí. Temos procurado dentro do que é possível, estar melhorando o Estado, fazendo investimentos. Conte conosco aí, nós estamos juntos. O que é bom para o São João do Maio Açú, é bom para Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado.